Olá galera, meu nome é Rivaldo Ribas, estou aqui no canal Dicas e Pescas trazendo mais uma dica pra vocês aí. Vamos confeccionar um nó super rápido que o nosso amigo Patrício Gleberson aí ensinou numa pescaria e eu vou estar passando pra vocês. Então, bora lá! Bom pessoal, como eu mencionei, esse nó aí foi o Patrício que descobriu aí, né? Esse nó não tem nem nome e a gente está nomeando esse nó aí como nó Patrício Gleberson, nó PG, né? É um nó muito rápido, né? A gente sabe que o nó 50 voltas é um nó muito eficiente, né? Que é uma ramificação aí do SF e a gente aplicou aí o nó 50 voltas. Como ele é um pouco mais complicado e na hora do frenesir na pescaria, se estourar a linha ele é muito demorado pra fazer. Aí nós temos o nó Albright, tá? O nó Albright também é muito bom, porém também é um pouquinho mais demorado, tá? Então, o PG descobriu esse nó que é muito rápido, então numa batedeira de peixe, pra você não perder tempo e só tá com uma vara ali na hora, você confecciona esse nó, né? E aí quando a situação estiver normalizada, você corta e coloca um nó melhor, um nó da sua preferência, tá? Então, vamos lá. Eu vou representar aqui, ó, vou tirar aqui, pra melhor visualização de vocês, né? Pra vocês terem um ótimo entendimento. Eu tô com dois barbantes aqui, um vermelho e um verde, tá? Esses dois barbantes vão representar a linha de fluorocarbono e a outra de multifilamento, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos representar que a linha verde aqui na nossa câmera aqui, ó, essa linha verde, ela vai ser a linha que vai sair da sua carretilha, a linha de multifilamento, tá? Saindo lá na ponteira da sua vara, ok? A linha vermelha, vamos fazer de conta que vai ser o fluorocarbono, tá? Então, a linha vermelha vai ser o fluorocarbono, ok? O que a gente vai fazer? Aqui em cima da minha mesa aqui, vou ficar mais prático aqui, ó, tá vendo aqui a pontinha? Essa aqui é a de fluorocarbono, correto? E aqui a outra ponta aqui, ó, deixa ela até um pouquinho mais afastada aqui pra vocês verem, ó. De finalzinho dela ela tá aqui, né? É a nossa linha que está saindo da carretilha, né, vindo da vara, da ponta da vara. O que a gente faz? A gente vai unir aqui, eu vou mostrar devagar, mas pra vocês verem como é mais fácil. Logicamente que vocês vão fazer desse jeito, vai ser muito mais rápido, né? Unimos ela aqui assim, pegamos as duas extremidades juntas aqui, ó, tá? E eu vou dar, vou virar aqui assim pra ficar mais fácil. Vou virar até pra lá. Vou dar um looping, assim, ó. Fazendo um círculo, tá? Vai fazer esse círculo aqui, ó. Ok? Dá pra pegar legal, né? Então, eu uni, virei, fiz um círculo, coloco dois dedos entre ele. E o que que eu faço aqui? Eu vou dar três voltas. Uma. Duas. Três voltas, sem soltar, tá? O que que eu faço aqui? Aqui, como eu falei pra vocês, a linha vermelha, É a linha de fluocarbono, correto? Eu vou pegar ela, junto com aquela resta de ponta que tá sobrando aqui verde. Se vocês colocarem aqui, vocês podem ver. Tem um pontinho aqui na minha mão aqui, ó. Tem um pouquinho de verde. Já coloco ela por dentro junto, ó. Puxo tudo. Ó. Puxo ele aqui, ok? Tá aqui. E aí eu venho com ele aqui assim, ó. Puxo, pego ele aqui, a outra ponta junto, ó. Aí sim, eu solto a outra parte e venho unindo, ó. Ó lá. Ó. Venho puxando, venho puxando, venho puxando. Se tiver que ajustar, ajusta. No final, dá uma molhadinha e dá o aperto final, tá? Aqui eu não vou apertar muito, que como é uma linha de lã, ela vai estourar. Mas aqui, ó. A ponta do multifilamento e a ponta do fluocarbono que foi que sobrou. Tá? Se vocês notarem, ficou bem justinho, como se fosse um nó albright, tá? Mesmo sendo uma linha de lã. Vou tentar encostar aí o mais próximo possível. Bem justinho. Aí com a sua tesoura aqui, essa linha da tesoura de multifilamento aqui, ó. Eu pego a linha de multifilamento, corto, não muito, tá? E a minha linha de flúor, eu corto rente, tá? Se você quiser, na linha de flúor, você também pode deixar um pouquinho mais longe e dar uma queimadinha, tá? Mas não é necessário. A de multifilamento, sim. Por quê? Ela descabela e vai desfazer o nó, tá? Então, aqui eu não vou fazer, que é uma linha de lã, né? Mas você chega aqui, ó, com um isqueirinho. Acende o isqueiro e leva a toalhinha até aqui, ó. E apaga, tá? Senão aqui vai incendiar. Se quiser, você pode fazer na de flúor, a mesma coisa. Uma aquecidinha. Acostou, queimou, pronto. Tá feito. E esse aqui vai ser o nó rápido. O nó PG. O nó desenvolvido aí pelo nego. Meu amigo, parceiro, Patrício Gleberson, tá? Tá aqui, ó. Rápido, fácil, tá? Isso aí, na hora da pescaria, você faz em 10 segundos, você faz esse nó, tá? E aí, continua pescando, né? Corta lá seu furo carbono e tal. E continua pescando aí. E você não vai perder o seu peixe. Ok? Então, essa é a dica de hoje, galera. Espero que tenham gostado, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir aí. Dá um joinha pra gente aí, pra gente subir nas postagens. Clica na sinetinha. Já aproveita aí. Favorita o vídeo também. Caso você queira ver esse vídeo mais tarde, é só clicar lá no banner lá em cima. Favoritar o vídeo. Você vai estar vendo esse vídeo, entre outros, depois no canal. Ok? E é isso aí, galera. Tá aparecendo essas plataformas por aqui, por baixo. Vai olhando aí, vai entrando, vai seguindo a gente por aí. Galera, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.